Então, basicamente, a gente tem as seguintes opções de trabalho, dependendo da stream que a gente vai utilizar. Bom, quando nós temos uma stream feed, obviamente, a gente consegue trabalhar de qualquer maneira, no sentido de, se eu quiser trabalhar apenas comprando e fechando minhas posições rapidamente, ou seja, praticando um scalping rápido, eu consigo, porque dificilmente eu vou ser surpreendido por algo que eu não esteja vendo, ou uma roubada de bola, ou um escanteio, porque se eu precisar fechar minha posição rapidamente, eu vou estar junto com o mercado, então eu não vou perder muitos sticks aí. Então, é possível trabalhar o under limit quando você tem uma stream feed, fazendo scalps, ou seja, abrindo e fechando rapidamente suas posições e precisando, caso você precise fechar sua posição em um momento agudo, ou em um contra-ataque, em uma falta perigosa, em um escanteio, você vai conseguir fechar essa posição bem fechada. Você não vai esperar o mercado reagir, você entrar em head para conseguir fechar sua posição. Então, a gente tem também as streams da 365, Betfair, são as streams que têm um certo delay, mas ainda assim é possível trabalhar o mercado do under limit. Mas, com um porém, eu não sugiro que se trabalhe o under limit fazendo scalping, que foi o que eu acabei de citar, utilizando uma stream que esteja atrás do mercado. É porque você não vai conseguir comprar os melhores preços e fechar nos melhores preços. Então, você ficando atrás do mercado, dificilmente você vai conseguir ser lucrativo, pois o que você vai propor no mercado, o mercado já se antecipou, ele vai estar na sua frente, então vai ser muito difícil de você sair em lucro nesse sentido. Porém, com um streams com um delay um pouquinho maior, que é nesse caso que eu estou citando, é possível sim trabalhar fazendo swing, ou seja, um swing trading, que você abre sua posição e deixa ela correr durante um período um pouco mais longo. Ou seja, você vai abrir a sua posição, talvez não necessariamente precise estar junto com o mercado para fazer isso e não influencia também estar junto com o mercado, você propor sua fechada, você fechar a sua posição. A hora que você verificar que acredita que essa odd ficou justa, que não tem mais valor na posição, fecha um tique acima, um tique abaixo, isso não vai influenciar muito no seu desempenho fazendo swing trading. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.